Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj e abrimos essa edição com o espetáculo Virginia. A peça é baseada na vida de Virginia Woolf e marca o primeiro monólogo da carreira da atriz Cláudia Abreu. Com o passar do tempo em nosso grupo, nos sentimos íntimos para conversar sobre todos os assuntos. A temporada vai até o dia 26 de novembro, às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Em edição especial de 10 anos, Elis, a musical, está de volta à Cidade Maravilhosa. Com novidades no figurino e no elenco, o espetáculo recria os momentos mais marcantes da trajetória da cantora gaúcha. Ainda somos os mesmos e vivermos como os nossos pais. As apresentações acontecem entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro. As sessões serão às quintas-feiras, às 8 horas da noite, sextas-feiras, às 8 e meia da noite, sábados, às 4 da tarde e às 8 da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. O Festival Terra do Rap comemora 10 anos de resistência. Em sua décima edição, o Festival Terra do Rap celebra o marco de 50 anos da cultura hip-hop. Com uma proposta itinerante, o festival começa na Pavuna, e em seguida vai para os teatros Firjancese, Jacarepaguá, Macaé, Campos, Itaperuna e Caxias. A programação acontece entre os dias 12 e 20 de novembro. Jorginho do Império promete encantar o público em apresentação única. O show Cidadão do Samba comemora os 52 anos de carreira do sambista imperiano. O encontro está marcado para o dia 11 de novembro, sábado, às 5 horas da tarde. Fame, ou musical, é um sucesso da Broadway que chega no Rio de Janeiro. A peça conta as lutas e anseios de um grupo de jovens da High School for Performing Arts, de Nova York. A temporada vai até o dia 26 de novembro, sempre aos sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 da noite. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. TV Alerje, o canal do povo.